Oi, eu sou Diniz Vieira. Está comprovado cientificamente que seus hábitos negativos antes de dormir estão programando sua mente subconsciente e isso faz com que você viva as mesmas situações e problemas dia após dia. Neste vídeo eu apresento 4 erros que você pode estar fazendo antes de dormir e bloqueando a lei da atração de manifestar a vida dos seus sonhos. Se você compreender estes quatro hábitos negativos você poderá prever o seu futuro. Você entenderá o que de bom ou ruim você está cocriando em sua realidade. Durma do jeito certo e a sua vida mudará. Vamos ao primeiro erro que é ir dormir com raiva, preocupado ou chateado. Uma pesquisa divulgada em 2023 pela Associação Brasileira do Sono revelou que 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia e um dos motivos é sem dúvidas o estresse, a preocupação. Você percebe que quando vai dormir parece que a mente não quer parar de pensar e então ela começa a repetir uma série de acontecimentos do dia e você começa a refletir e tudo vai piorando conforme você pensa sem parar. Quando você vai dormir pensando nos seus problemas você está alimentando sua mente subconsciente com essas informações. Quando nosso corpo começa a relaxar e não estamos nem dormindo nem acordados a mente subconsciente começa a ganhar espaço. Nesse momento seu cérebro para de produzir ondas beta e muda para ondas alfa. Seu subconsciente vai receber as informações que você está pensando naquele momento. Por isso que se você está com raiva pensando bobagens pensando nos seus problemas você está inserindo tudo isso no subconsciente e criando crenças que vão se tornar sua realidade. Se você gastar seus últimos 15 minutos antes de dormir pensando em uma vida abundante uma vida de prosperidade seu subconsciente vai fazer o mesmo processo e criar uma crença que vai se tornar a sua realidade. Estudiosos da mente humana dizem que o subconsciente controla 95% da nossa vida. A Universidade de Stanford fez um estudo mostrando que você tem 65 mil pensamentos por dia logo 95% destes pensamentos são subconscientes e você sequer percebe que está pensando nessas coisas. Esses pensamentos subconscientes são baseados nos hábitos e nas crenças que você tem. As experiências que você viveu desde a sua infância até os dias atuais ajudaram a criar padrões e formas de pensar. E todas as noites quando você vai dormir do jeito errado você está reforçando aspectos negativos e vivendo num looping de acontecimentos ruins numa vida estagnada. O segundo erro dormir depois de uma discussão ou conflito não resolvido. Isso pode acontecer com seu marido, sua esposa, seu colega de trabalho, seus filhos ou qualquer outra pessoa. Quando você vai para a cama você envia isso para o seu subconsciente. Então aqueles sentimentos carregados de emoção, frustração, raiva, um problema amoroso, um conflito não resolvido causam um impacto imediato na sua mente, cocriando uma realidade ainda mais negativa com mais conflitos e discussões. A mente consciente é racional, mas a mente subconsciente é emocional. Por isso que você se lembra muito mais facilmente de coisas que causaram alguma emoção em você. Dormir brigado com alguém envia todas essas emoções negativas para o subconsciente. E como você está em ondas alfa, você está pensando nessa briga e ensinando, registrando, imprimindo imediatamente no subconsciente. O subconsciente não julga nem analisa, diferente do que a sua mente consciente faz. O subconsciente apenas aceita, e quanto mais emoção estiver conectada ao pensamento, mais poderoso será esse registro. Para não dormir com essa carga negativa, o melhor seria resolver o conflito. Se não for possível, relaxe sua mente e adormeça focando em outras coisas. Terceiro erro, pensar no que você vai fazer no dia seguinte. Se você cai no sono pensando nas coisas que terá que resolver no dia seguinte, se você tem um problema para resolver e está lá no futuro pensando ou imaginando o que você fará, está criando ansiedade e poluindo seu subconsciente com muitas informações negativas. Seu trabalho está complicado, você não fez as vendas necessárias, então seu chefe diz que amanhã você terá que mostrar resultados. E você vai dormir com medo disso, com medo das consequências. O mais provável é que você tenha um dia terrível, porque você está dizendo ao subconsciente para registrar esse medo, e seu subconsciente ficará repetindo o medo a noite toda e o dia todo. E como seu pensamento gera uma emoção, que cria uma vibração, a lei da atração vai entender que é mais medo e problemas no trabalho que você quer e você vai manifestar. Seu dia foi horrível no trabalho e de novo você vai dormir pensando nas mesmas bobagens. Você começa a programar sua mente subconsciente para criar mais conflitos diários em seu trabalho. Você vai começar a odiar o seu trabalho. Vai querer procurar outro emprego para fugir do problema e tudo tende a piorar. Uma simples mudança. Nos 15 minutos antes de você dormir, mudaria tudo à sua volta. E o quarto e último erro. Dormir com o celular ou assistindo à televisão. Você fica no celular, de vídeo em vídeo, de foto em foto, bombardeando sua mente com uma série de informações. Humor, fofoca, drama, violência, notícias ruins. Você vai ver uma série ou um filme na TV e esse conteúdo inunda sua mente com imagens de traição, drogas, crimes, monstros, terror e toda uma avalanche de emoções. Você vai dormir com essas imagens e essas emoções sendo inseridas no seu subconsciente, atraindo acontecimentos ruins para sua realidade sem você perceber. A ciência também já comprovou que a luz emitida pelos celulares bloqueia o hormônio do sono, a produção de melatonina e você terá muito mais dificuldades de adormecer. E se você dormir fácil, como muita gente diz, que usa justamente o celular para dormir, você vai acabar tendo noites mal dormidas ou você sempre vai acordar cansado sem entender o motivo. O ideal é dormir pensando em coisas boas, agradecendo pelo seu dia ou visualizando aquilo que você quer manifestar em sua realidade, porque ao dormir com pensamentos positivos, seu subconsciente vai registrar do mesmo jeito e ao longo do dia ele vai ficar repetindo milhares de vezes. Seu pensamento subconsciente vai produzir uma emoção que se converterá em uma vibração que o universo entenderá que é o que você quer viver e experimentar e assim a sua vida muda. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. E aí É É É É É É Tchau, tchau.